25 de agosto, dia do soldado. Na polícia militar, como no Exército Brasileiro, todos somos soldados, independente do curso ou graduação. Assim, sempre prontos, os militares não medem esforço para conjugar o verbo servir. Homenagem da Polícia Militar a todos os seus soldados. Sempre haverá um soldado. Polícia Militar de Santa Catarina. Presentes e protegendo.